Tempo do mundo, mundo aqui é o sistema social que nós estamos inseridos, que tempo é esse? Nós estamos vivendo o tempo da pós-modernidade, que começou em 1950, as mudanças ocorridas na sociedade que mudaram o cotidiano das pessoas, é o que está acontecendo nesse tempo do mundo que nós estamos inseridos, com o avanço das tecnologias e da informática, essas questões mudaram o cotidiano das pessoas, então esse tempo é chamado do tempo da pós-modernidade, ele fez uma outra coisa, esse tempo fez com que o ser humano vivesse do presente, do prazer e do individualismo, é o que está acontecendo nessa era, é o momento, é o aqui e agora, e ainda mais com todo respeito a essa nossa garotada que pensa, já falei aqui, vou repetir, que a vida é zap zap de três minutos ao filminho de YouTube, eles pensam que não tem história para se construir nem tempo, que tudo é no estalar dos dedos como um filme que vê em rede social, então vivem do aqui e agora e do prazer, tudo pelo prazer, lasque-se as consequências, é o prazer que vale e o individualismo, as três coisas são contra os princípios do cristianismo, mas é o tempo, e sabe o que esse tempo está ensinando e fazendo o ser humano? O ser humano ser compulsivo e consumista, esse tempo da pós-modernidade está levando o homem ser a compulsividade, vive em compulsão por coisas, e consumista compra o que não precisa, compra o que não vai usar, compra o que o outro está comprando, esse é um tempo, o tempo do mundo que nós estamos vivendo, uma coisa nesse tempo é que você tem que estar antenado, porque as coisas ficam ultrapassadas rapidamente, rapidamente as coisas ficam ultrapassadas, então você tem que ter uma predisposição para estar aberto para o conhecimento, e aí a pergunta, antes de fazer a pergunta, o padrão, o paradigma desse mundo, o modelo e o padrão desse mundo da pós-modernidade é que houve uma substituição, eu explico para você, da visão mecanicista para a visão do todo, o que é isso pastor? Para você entender, antigamente, o camarada precisava ser apenas, por exemplo, ele é um engenheiro mecânico, ele tinha que ser um eximo engenheiro mecânico que acabou, hoje, ele tem que ser um eximo engenheiro mecânico, tem que falar inglês, tem que conhecer áreas afins, cursos com especializações, e outra, saber se relacionar, senão não arruma emprego, porque chega um outro, por mais fera que você seja um engenheiro, o outro não é tão fera, mas é bom, mas não é tão quanto você, mas ele fala inglês, ele tem vários cursos, ele sabe se relacionar, mudou, mudou o paradigma, então, quem vai vencer no tempo da pós-modernidade, quem é que vai vencer nesse tempo que nós estamos? Quem tiver o domínio do conhecimento e da comunicação, e comunicação aí não é falar para a plateia, não é ser um youtuber famoso, não, 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 é você estabelecer relações no lugar de trabalho e na sociedade, é isso, é quem vai vencer, e Deus colocou o planeta Terra inserido nesse tempo, quando no Salmo 115, versículo 16 diz, os céus são céus do Senhor, mas a Terra, ele deu aos filhos dos homens, eu já disse aqui, a Bíblia não diz que Deus deu a Terra aos filhos de Deus, Deus deu a Terra aos filhos dos homens, o mundo, esse sistema social, está aí para ser conquistado por qualquer pessoa, o camarada é adúltero, é cachorrão, é safado, não teme a Deus, mas conquista as coisas, e o outro é santo, ora, jejua, mas não faz a sua parte como um ser inserido na sociedade, essa aqui é a verdade, irmão, nós queremos que Deus faça alguma coisa quando Ele estabeleceu o princípio, a Terra está aí para ser conquistada, conquiste com conhecimento, com informações, com aprimoramento, você é que tem que conquistar, meu brother, Deus não vai conquistar para você, não, o que Deus conquistou para mim e para você foi a vida eterna, isso Ele conquistou, e assim mesmo, você tem que obedecer princípios, você tem que entender isso, meu amado, e assim mesmo, você tem que entender isso, meu amado,